bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal estamos aqui com mais um vídeo de cyberpunk 2137 hoje vamos apertar aqui o j tá, vocês vão perceber, opa j não né, é o v, letra v tá, estou aqui com alguns itens que eu consegui né, algumas motos tal né, na verdade só tem uma moto né e hoje vou ensinar como você conseguir uma moto grátis, é rapaz fácil que faça esse aqui eu comprei, esse aqui eu comprei ó, o resto a gente ganhou durante a missãozinha mas eu tenho apenas uma moto que nosso amigo jack deu pra gente tá, então eu estou aqui deixa eu pegar aqui o teletransporte aqui né, eu estou aqui na unidade de all foods tá, deixa eu apertar aqui o m tá, então está bem aqui ó, estamos aqui em Watson tá, bem no comecinho aqui ó, Watson certo, está aqui, e eu vou estar nessa parte aqui ó, tem três torrinhas aqui perto tá vendo ó, você vai clicar nessa, nesse, ó tem três torres, tu vai pegar aqui ó, nessa unidade de all foods, beleza, estou de frente pra ele aqui ó, fica de costa certo, e vai estar naquela garagem ali ó, beleza ó, naquela linha reta ali, tá vendo ali ó, tá, naquela partezinha tá, então, teletransporte aqui, vem pra cá, é só você ir reto ali ó, vai ter uma garagem ali, posso passar aqui, com licença, vamos lá pegar uma moto, grátis rapaz, é só pôr a senha ali viu, tá, se passa por aqui né, não dá nada né, ah tá, tem a garagem, e aqui gente ó, presta atenção ó, você vai clicar aqui ó, tá vendo, não encosta na parede tá gente, aperta aqui ó, aperta F ó, e você vai colocar o número mágico, zero, duzentos né, e quatorze. Pô, então abre-se de sésamo, acesso, tá, então você tem aqui ó, a motona aqui rapaz, apertou, já é sua, grátis, show, olha aí ó, eita braba, tá, então você tem aqui já, uma moto grátis, 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 tá, só pegou ali, aproveitar, deixa eu ver se tem alguma coisa lá dentro né, deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui, então você tem aqui ó, vou até apertar o F aqui, pra vocês verem ó, que não é uma moto que você pegou assim, ah, essa moto mesmo eu peguei, vai valer pra alguma coisa, vale rapaz, deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui né, aproveitar pra escanear aqui, nada, nada demais, tá, se dá pra fechar, se dá pra fechar a porta também, aproveitar né, fechar aqui né, aí rapaz, aí ó, ó, chegou aqui, agora não precisa mais senha não, tá, deixa eu vir pra cá ó, então vou apertar o V aqui, vou apertar o V e segurar, pode ver que é a nossa motinha aqui ó, olha lá, vamos lá, pá pá pá, tá vendo, já faz parte da nossa moto ó, Nazaré Itisumad, Itisumad, tá, nossa motinha aí, precisa sair aí, se divertir aí agora tá, temos duas motos rapaz, tá vendo, chique, tá, então aproveita aí, sua moto grátis aí, e sai aí tacando, oi, eita, rapaz, bugou, peraí, peraí, que aconteceu aqui, peraí, 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 mas essa moto aqui, ah tá, peraí, a minha moto, peraí, 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 rapaz, agora eu confundi as coisas aqui, deu um bug aqui, tá com duas motos, igual, rapaz, peguei uma, veio duas, ó gente, aproveitando aí, tô pra promoção, tá, quem quiser comprar aí, nada que um Zedinho te faça uma venda aí, é, deu um bug aí, né, peguei, tô com as duas motos aqui, a venda, falou, gente, deixa o like no vídeo, e aí, como você conseguir a sua moto grátis, é, rapaz, ó, e de dose dupla, eita, deixa o like no vídeo, até mais, tchau, é,